Esse é meu projeto de luxo, Carnaval 2023, repertório mais atualizado do Brasil, viu? É o som dos palidões, o som das praias, senhor! Ela não tá matando nem roubando, só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Mas dá uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões Ela não tá matando nem roubando, só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal é porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Mas dá uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Esse é meu projeto de luxo Carnaval 2023 pra tocar nos paredões do meu Brasil Essa vai tocar no Golfão do Amor Meu parceiro Pé na Jaca, tamo junto Ele só tem carro chique Treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy É o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói Mais um show com a qualidade É o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa guy Meu parceiro Jussiei JBL Pancadão Bota pra atorar viu Essa é mais uma que vai bater nos paredões do meu Brasil Zé Lime Projeto Luxo Carnaval 2023, viu? Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Encontrei uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da sala e toda noite ela tava lá Ela diz Pogmobis, Pogmobis, I love, amor 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 Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações Ela diz Pogmobis, 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 I love, amor Ela diz Pogmobis, Pogmobis, I love, amor Ela diz Pogmobis, Pogmobis, I love, amor Em nome de Zé de Produções Esse é meu projeto de luxo eletrizado 2023 Pra cima, pra cima Novinha se prepara, o Zé Lima voltou Novinha se prepara, é mais uma que estourou Novinha se prepara, o Zé Lima voltou Novinha se prepara, é mais uma que estourou E você senta com todo amor Senta com todo amor, senta com todo amor É mais uma que estourou Senta com todo amor, senta com todo amor Senta com todo amor, agora se vê A vibe tá gostosa, e eu tô legal Bota volume, chama no grau Novinha se prepara, o Zé Lima voltou Você senta com todo amor, senta com todo amor Senta com todo amor, é mais uma que estourou E você senta com todo o amor, senta com todo o amor, senta com todo o amor, é mais uma que estourou Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações, Deivinho Gravações, o rei dos paredões Novinha se prepara, o Zé Lima voltou, novinha se prepara, é mais uma que estourou Novinha se prepara, o Zé Lima voltou, novinha se prepara, é mais uma que estourou E você senta com todo o amor, senta com todo o amor, senta com todo o amor, é mais uma que estourou Senta com todo o amor, senta com todo o amor, senta com todo o amor, a vibe tá gostosa e eu tô legal Bota volume, chama no grau, novinha se prepara, o Zé Lima voltou Você senta com todo o amor, senta com todo o amor, senta com todo o amor, é mais uma que estourou E você senta com todo o amor, senta com todo o amor, senta com todo o amor, é mais uma que estourou Toma nos pés! Zé Lima projeta de luz pra bater nos paredões do meu Brasil Esse é o som dos paredões, o som das praias Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha piz Tava tão feliz, a gente dançou Tomando uma gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho, dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho, dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, ronco do motor Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações, Deivinho Gravações, o rei dos paredões Bora Juscelino CDs, meu parceiro caiu da mídia Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha piz Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, lá se vai meu amor Com o boy da Hilux, a carta se mandou Tem o espetinho, dela terminou Com o boy da Hilux, a carta se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do botou Com o boy da Hilux, a carta se mandou Tem o espetinho, dela terminou Com o boy da Hilux, a carta se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do botou Bora Ninho CDs, meu parceiro quer o CDs, tamo junto Deivinho Gravações Parceiro Redeson CDs de Palhano, tamo junto Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fine Num espelhado vai sentar gostoso E senta com força, senta no macete Zé Lima lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com rabo Ela fez bronze de fitinho, olha que pilatra safada Fez bronze de fitinho, olha que pilatra safada Vai ter entrar na vara, pra sentar na vara Vai ter entrar na vara, pra sentar na vara Mais um show com qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fine Num espelhado vai sentar gostoso E senta com força, senta no macete Zé Lima lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com rabo Ela fez bronze de fitinho, olha que pilatra safada Fez bronze de fitinho, olha que pilatra safada Vai ter entrar na vara, pra sentar na vara Vai ter entrar na vara, pra sentar na vara Saca, daca, 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 daca com rabo Jaysma, limpar o game, pato branca Saca, daca, 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 daca com rabo Soca com o carinho, soca com a rua Hoje eu saio de casa contando nos dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Hoje eu saio de casa contando nos dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a bala e vamos embora Oh Negócio 1 É de Fortaleza, será para todo o Brasil Eu tenho perdido na mulher Só voto segunda-feira Desliguei o celular Caí na bagaceira Não quero saber de nada Eu vou desmantelar Hoje eu vou beber até o dia clarear Eu tenho perdido na mulher Só voto segunda-feira Desliguei o celular Caí na bagaceira Não quero saber de nada Eu vou desmantelar Hoje eu vou beber até o dia clarear Toi Vizinho Toi Vizinho Toi Vizinho Tirico promotor Toi Vizinho, Toi Vizinho Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Mais um show com a qualidade Vizinho Gravações Vizinho Gravações O Rei dos Paredões Pra cima, pra cima Eu tenho perdido na mulher Só voto segunda-feira Desliguei o celular Caí na bagaceira Não quero saber de nada Eu vou desmantelar Hoje eu vou beber até o dia clarear Eu tenho perdido na mulher Só voto segunda-feira Desliguei o celular Caí na bagaceira Não quero saber de nada Eu vou desmantelar Hoje eu vou beber até o dia clarear Toi Vizinho Toi Vizinho Toi Vizinho Tirico promotor Toi Vizinho, Toi Vizinho Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais DDD 85989367304 Esse é o telefone do sucesso, viu? Arroba o projeto do Jaxal no Instagram Seque nós lá Ó, Negócio Bom Ó, Negócio Bom Carnaval 2023 Só dá meu projeto Luz nos paredões Pra cima, pra cima Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copo na mão Dançando em cima da mesa Tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copo na mão Dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca Enchendo o toco dela Ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Eu enchei no copo dela Ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Eu enchei no copo dela Ela gritando Empurra Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões A galera de Parnaíba Fica maluca Enchendo o toco dela Ela gritando Empurra, empurra, empurra 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 Eu enchei no copo dela Ela gritando Empurra, empurra, empurra 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 Eu enchei no copo dela Ela gritando Empurra Abraçar meu parceiro Edio Lava Jato, Uruoca, tamo junto Projetiluxo oficial do Instagram, segue nós lá, viu? Esse é o repertório mais atualizado do meu Brasil Toma nos pés Carnava 2023, Projetiluxo eletrizado, menino Cheguei no cabaré, tá cheio de mulher Fui valor aí moreno, jeito que a gente quiser É na rua da palha, aceita até no fiado Desce um litro de cana, tira gosto de meu cigarro Cheguei no cabaré, tá cheio de mulher Fui valor aí moreno, jeito que a gente quiser É na rua da palha, aceita até no fiado Desce um litro de cana, tira gosto de meu cigarro Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Passando com o CD Júlio, mas nós tamo junto! Cheguei no cabaré, tá cheio de mulher Fui valor aí moreno, jeito que a gente quiser É na rua da palha, aceita até no fiado Desce um litro de cana, tira gosto de meu cigarro Cheguei no cabaré, tá cheio de mulher Fui valor aí moreno, jeito que a gente quiser É na rua da palha, aceita até no fiado Desce um litro de cana, tira gosto de meu cigarro Cinquenta e um do quarto Juntos e um pra ela Cinquenta e um do quarto Juntos e um pra ela Ô cabaré, banda molesta Ô cabaré, banda molesta Cinquenta e um do quarto Juntos e um pra ela Cinquenta e um do quarto Juntos e um pra ela Ô cabaré, banda molesta O cabarebo da molesta, papai Eu passei no 17 CD, tamo junto Bora que é o CD E o CD Eu passei no portal GTSom, tamo junto É pra lá dentro dos paredões do meu Brasil Sempre o projeto de luz eletrizado Bora pra cima, bora pra cima Eu com trezentos conto, desmantê-lo, tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Vou pra vaquejada, dá perdido na mulher Depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com trezentos conto, desmantê-lo, tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Vou pra vaquejada, dá perdido na mulher Depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse riboliço Com trezentos conto eu já dou um sumiço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse riboliço Com trezentos conto eu já dou um sumiço É pinga, é puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto, faço de mantê-lo grande É pinga, é puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto, faço de mantê-lo grande Meu nome é Zé L Produções Você viu o Projeto Luxo? Arrumou o Projeto Luxo oficial no Instagram, segue nós lá, viu? Eu com trezentos conto, o desmantê-lo tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Vou pra vaquejada, dá perdido na mulher Depois do forró, eu vou partir pro cabaré Eu com trezentos conto, o desmantê-lo tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Vou pra vaquejada, dá perdido na mulher Depois do forró, eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto, eu faço esse ribuliso Com trezentos conto, eu já dou sumiço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto, eu faço esse ribuliso Com trezentos conto, eu já dou sumiço É pinga, é puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto, faço o desmantê-lo grande É pinga, é puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto, faço o desmantê-lo grande Esse é meu projeto de luxo Carnaval 2023, só dá meu projeto de luxo Olha, chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Dança com as viginha e toma bebida falsa Chegou o fim de semana, eu vou cair na zoeira Já preparei o look original da feira Esse é meu esquema, já tá tudo preparado Já que não tem dinheiro, tem que ser desenrolado Enrolado, eu vou pra vaquejada Dá uma de playboy E avisa pra Samsung que hoje quem trova é nóis Olha, chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Dança com as viginha e toma bebida falsa Chegou o fim de semana, eu vou cair na zoeira Já preparei o look original da feira Esse é meu esquema, já tá tudo preparado Já que não tem dinheiro, tem que ser desenrolado Eu vou pra vaquejada Dá uma de playboy E avisa pra Samsung que hoje quem trova é nóis Se cadê nas plataformas digitais, viu? Nojete luxo oficial Esse é o som dos paredões, o som das praias Carnaval 2023, só dá meu projeto de luz Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei o paredão, já convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei o paredão, já convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Tem forró, tem piseiro, tem curtição Tem desmantelo, tem coroa, tem novinha Tem as que brinque, as que não brinca Tem forró, tem piseiro, tem curtição Tem desmantelo, tem coroa, tem novinha Tem as que brinque, as que não brinca Vai, vai, balança pro papai Toma! Essa vai tocar na JBL, pancadão, meu parceiro Jussi Tamo junto! Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei o paredão, já convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei o paredão, já convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Tem forró, tem piseiro, tem curtição Tem desmantelo, tem coroa, tem novinha Tem as que brinque, as que não brinca Tem forró, tem piseiro, tem curtição Tem desmantelo, tem coroa, tem novinha Tem as que brinque, as que não brinca Toma! E não deseja de produções Carnaval 2023, anda meu projeto de luxo Os paredões unidos Oh, pressão! Fora mais uma! Esse é meu projeto de luxo eletrizado Pra bater nos paredões do meu Brasil Chama! Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança num dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim, é Eu e você já tava escrito nas estrelas Era bom pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança num dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim, é É... Tchau! Eu e você já tava escrito nas estrelas Era bom pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não tem sentido A minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Era bom pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Essa é a pressão dos paledões, papai! Trajeto de luz eletrizado, 2023, pra cima! Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Tamborou a distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a bala e vem se embora Pega o quando a bala e vem Pega o quando a bala e vem Vem se juntar com seu neném Pega o quando a bala e vem Vem Pega o quando a bala e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o quando a bala e vem Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Tamborou a distância, dá muita saudade Se tu me ama Se tu me ama, muda de cidade Vem, vem Pega o quando a bala e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o quando a bala e vem Pega o quando a bala e vem